Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2 mil likes. E eu estou trazendo pra vocês aqui um novo jogo muito incrível, chamado Shuriken Simulator, tá bom? Vou deixar o link aí, ó, na descrição pra vocês estarem jogando, tá? E olha só, antes de entrar aqui no jogo, eu comprei o One Game Pass, que me deu basicamente a manopla do Thanos, né? Mas na verdade é no formato de um escudo, um bracelete, né, ó? É um escudo, né? Vamos dizer assim. Vocês podem ver aqui que tem as joias do infinito e isso me dá meio que uma mochila infinita, capacidade infinita, né? Então quando eu derroto esses bichinhos aqui, ó, fica vendo, eu vou derrotar esses bichinhos aqui, ó. Quando eu derroto esses bichinhos aqui, eu ganho almas, né? Então vocês podem ver ali, ó, que tá 90, barra e o símbolo do infinito, entendeu? Eu não preciso ficar comprando mais mochilas, tá ok? Então vocês podem ver, ó, vou derrotando eles, vou ganhando almas e olha só que top que é, galera. O que eu achei mais top desse jogo também é que a gente tem um shuriken, mano. A gente tem uma shuriken, peraí, esse bicho aqui nunca é derrotado, não? Tá vendo, galera, ó? Esse bicho aqui tem vida infinita, parece? Eu, hein? Peraí. E vocês viram que ele destrói os outros bichos, né? Eu não sei nada sobre esse jogo, galera, acabei de entrar aqui, então eu tô meio perdido ainda, mas bora lá, hein? Quem nunca jogou esse jogo aí também, assista o vídeo até o final, porque assim a gente tá aprendendo junto aqui, tá bom? Tem pets aqui, ó, esse aqui deve ser de Robux, né, que é diferente a cor. Não, aquele ali com ovos dourados, esse aqui é com ovos azuis. E esse aqui também com ovos azuis. Deixa eu ver, como eu vou comprar um desse aqui, né? Eu vou comprar pra ver, ó. Bora, vou comprar um desse aqui. Esse jogo tá bem perfeito, galera, vocês vão amar jogar esse jogo, tô falando sério. Ó, vou equipar aqui, pronto, vamos ver agora quanto que eu vou ficar farmando. Deixa eu ver agora nesse bichinho aqui. Tô farmando muito mais, hein? Eu farmava 10 almas neles e agora eu tô farmando 30. Olha a diferença. Será que tem como comprar shuriken diferente? Vou procurar aqui, hein? Vai, vou procurar. Porque vocês podem ver, galera? Ah, tem que apertar pra sair ali o pet da frente, né? Tinha esquecido. Ó, shuriken, você pode ver que a minha é normalzinha. Tem uma aura e tudo mais. Só que deve ter melhor, né? Tem uma área VIP aqui, galera, que é muito top. Olha isso aqui. Tem uns pets diferentes ali. Você pode ver que tem uns bichinhos diferentes aí pra mim tá derrotando. Eu queria entrar lá, hein, galera? E aqui tem o quê na frente? Vamos dar uma olhada rapidão. Ó. É, apertar o botão F para usar o dash, né? Que é pra correr mais rápido. Ah, isso aqui é meio que um ob, né? Que a gente tá pulando. Mas será que ela é pra ir pra uma próxima área? Deve ser, hein? Ó, você pode ver que as pessoas que são top global, eles ficam aqui em cima. Olha lá, ó. Ficam os bonecão deles ali, ó. Tá vendo? Quem são os top global? Ó, tem três, né? Tem aquele, aquele ali e esse aqui que tá em segundo, ó. Top demais. Gostei, galera. Vamos vender aqui as almas, ver o que a gente ganha. 590 ali eu tô agora de ouro, né? Como vocês podem ver, 590 de ouro. Vamos ver no shopping, deve ter outras shurikens aqui, ó. Ó, tem várias outras shurikens diferentes, galera. Essa última mesmo aqui custa 160 mil. Mas você pode ver que, tipo, dá muito mais almas aí, é bem mais forte. É a que tem, vocês podem ver, a manopla, né, ó. É, galera, basicamente é isso, manopla do infinito, né? É, você pode ver que é um formato de escudo, mas é uma manopla, ó, tá vendo? Custou 800 robux, né? Tem outros manoplas aqui, ó, 150 mil. O boco eu não preciso gastar dinheiro, mais dinheiro com isso, né? Então tá tranquilo. Agora shurikens, por isso, tá comprando uns melhores. Deixa eu ver o preço. 1.500, ó, a próxima shurikens, ó. 1.500. Vai dar um pouquinho de trabalho pra eu conseguir esse dinheiro aí, mas ok. Habilidades, vamos ver o que que tem aqui. Ah, dash, né? Tá vendo lá, o dash aumenta, vai aumentando o jump e tal. Beleza. Quero aumentar aquilo ali depois. Shuriken. Vai deixar meu shuriken mais forte, é isso aí? Foi isso que eu entendi? Deixa eu ver aqui, ó. É, galera, vai deixando mais forte, tá vendo? Você vai forjando e a shuriken vai ficando mais forte. Esse é um jogo bem diferenciado, hein, galerinha? É um jogo bem diferenciado. Pera aí, deixa eu chegar aqui perto pra ver se libera. Ah, tem que comprar o VIP pra conseguir entrar. Mas o bom que você pode ver é que eu consigo pegar os VIP Egg Monsters, VIP Pet Machines e VIP Chat Tag, né? Eu vou ganhar uma tag aí top. Ah, ali em cima tem outros pets. Será que tem pets de Robux? Que eu queria comprar nem que seja um. Só pra ver se ele é muito mais forte que os outros. Ó, 250 Robux. 450 Robux. É, eu vou comprar esse aqui de 450, tá bom? Então vamos lá. Vou comprar o do 450 e quero ver se o pet é bom. Ó, ó o efeito pra abrir. Rapaz. Tá top até demais, hein, galera? Meu Deus, que diferença, velho. Tem nem comparação, galera. É muito diferente. Que pet é esse? Pera aí. Não, vou destruir esses bichinhos agora pra ver quantos que eu tô farmando. Olha isso. Galera, a diferença que eu tô... É muita diferença. Tô farmando demais, demais, demais. E esse bichinho aqui, ó. É vida infinita esse capago aqui, ó. Ele não morre. É vida infinita. Então vou aproveitar pra farmar nele, né? Olha aí, ó. Vou ganhar 2 mil almas, 2 mil almas. E farmando à vontade, galerinha. E o bom que ali do lado mostra quantos que tá de farm. É 2020, dead almas. 101 vezes mais ali de ovos azuis. E dos ovos dourados, 51 vezes mais. O bom que mostra os atributos que eu ganho aí com os pets, né? Pera aí, pet master? Quem é isso aqui? É um cara? Vai chegar numa posição normal, galera. Mas não, é um... É um tipo um NPC, né? Um boneco do jogo que fica parado ali. Ah, tá. Pera aí, vamos subir aqui rapidão. Que agora eu quero tá pegando aqui, ó. Esse outro aqui de Robux, ó. Que é 250 Robux. É, eu já gastei muito Robux nesse jogo, né? Eu acho que é melhor ir com um pouco de calma. Bora ver o pet que vai vir. Top, top, top. É brabo mesmo? Ih, rapaz, é brabo, hein? Ih, é quase igual o outro. Então, tá legal. Vou vender esse aqui. E vou tá equipando esse daqui. Pronto. Tá equipado? Ó, é equipado com sucesso. E olha o desenho... Olha só a hora dele saindo um monte de dinheiro. Esses pets aqui são maravilhosos. Agora, deixa eu ver o que é que eu vou aprontar. Vou descer aqui pra baixo. Vou vir aqui nas habilidades. Ah, não. Antes eu tenho que vender, né? É, bora vender aqui pra conseguir dinheiro então, tá bom? E eu quero tá melhorando meu shuriken. E aqui em cima é o que, galerinha? Vamos dar uma olhada? São os mundos, né? Aquele ob então não tem nada a ver com esses mundos aqui, não? Deixa eu ver. Ah, o ob você desbloqueou os mundos. Aí depois você consegue pegar, tipo, meio que um teleporte aqui, né, ó. Ah, então tá bom. Você usa aqueles... Vai pulando lá, vai desbloqueando tudo. Depois só voltar aqui e já era. Beleza, então. Ó, ok. 63 mil de ouro. Qual que eu quero comprar? Ó, dá pra comprar não? Dá pra comprar na verdade. Mas eu quero comprar o melhorzinho, ó. Eu quero comprar esse aqui, ó. Ah, tem que comprar um de cada vez? Tá de brincadeira comigo. É um de cada vez que tem que sair comprando, galera. Olha isso. Um de cada vez. Mas tá bom, né? O importante é comprando. E lógico, né, galera? Cada vez mais... Mais shuriken aí eu pegar, você pode ficar aumentando os meus ganhos, né? Pronto. Já tá brabo. Já tá o top. Nossa, olha esse shuriken aí como já ficou. Diferente. Tá bom. Agora eu vou estar enfrentando esse bicho novamente. Ou não? Não. Vou pros outros ali, ó. Eu quero ver como que são os outros bichinhos ali. Mas antes, deixa eu pegar aqui alguns upgrades aqui, né, ó. Que eu preciso pular mais alto. Comprei. Pronto. O próximo agora é 40 mil, meu amigo. No F. Deixa eu apertar no F. Ó, o F vai pra frente. Vocês viram? Ó, o F ele vai pra frente. Ó, tem que fazer isso várias vezes, ó. Pra correr mais rápido. Então eu quero colocar no máximo esse dash. Ó o boss, ó o boss. Ó o boss. Toma. Toma. Bicho, tem vida infinita. Não, esse aqui é brago. Ela tem vida infinita. Matou nem aí. Vou acabar com ele. Em cima dele aqui que eu vou estar farmando bastante, ó. Você pode ver que eu já estou com 60 mil almas. Que foi o que eu estava ali antes de vender, né. Mas eu quero farmar ainda mais. Só vamos. Quero farmar bastante mesmo, galera. Sem dó. Sem dó e sem piedade. Ó o co-co-co-co-co-rogo aqui, ó. Ó o co-co-rogo. Acabei com o co-co-rogo. Não, meu amiguinho. Meu amiguinho co-co-rogo. Como é que pode um negócio desse com ele? Ok. Beleza. Farmar bastante já. Não tem nenhum botão teleporte aqui, não? Só pra isso, ó. Tipo, ah, vou lá vender e pronto. Acabou. Start pack. Ah, não. Isso aqui era pra pegar no começo. Não peguei, né? Me dei mal. Tem um VIP, né? Com 800 robux. Mas, ah, não vou estar comprando VIP, não, galera. Estar gastando à toa também é complicado. Ó, o dobro de golden egg, o dobro de egg e o dobro de soul, né? Que são essas almas aí que eu estou pegando. Vou vender aqui, beleza. Na verdade, eu preciso ir para as próximas ilhas, né? Na verdade, eu preciso estar indo para as próximas ilhas. Mas calma aí que já, já eu chego lá. Tem que estar farmando. Não, eu vou estar pegando a melhor shuriken daqui logo, hein, galerinha. Vou estar pegando a melhor shuriken daqui logo, hein. Bora, 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 bora. Farma. Farma. Ah, quero aumentar o level deles, ó. Mas nem sei como é que se faz isso. Ó o capago. Vem aqui, capago. Você não disse que é o brabão? Esses capagos aqui tem vida infinita, galera. Nunca é derrotado. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nesse bicho aqui que é fortão. Eu sou o qual? Eu sou o topinho aqui do servidor? Meu Deus, véi. Sou forte também, galera. Sou o topinho do servidor, de power. Tá vendo? Eu tenho 3.900 de power, né? Que se pode ver que é o que eu vou farmando. Tá vendo? É a minha força, ó. 3.900 de power. Tá em segundo, tá com 800. Meu amigo. E a capacidade ali, o meu, ela é 1 e mais 65. Tipo, é infinito, galera. Entendeu? E todo mundo aí, mostra a capacidade de todo mundo ali, ó. 5.400. Então, basicamente, se você quiser ficar forte, você faz que nem eu. Pegar a pad de robux e pegar essa game pass aí. Pegou a game pass da manopla infinita aí. E mais pad de robux? Já era. Tem como, não tem nem como não ficar forte. Ó, a shuriken daquele cara ali tá com duas, galera. Não, pera aí. Como é que ele tem duas shurikens? Não, o cara... Running level... Running level 6. Ah! Entendi agora porque ele é fortão, galerinha. Ó, e ele tá jogando imensa, essa shuriken aí, ó. E eu vou perder pra ele, galera, que ele é muito forte. Então, deixa eu meter o pé, vai. Mete o pé, mete o pé. É isso que eu preciso fazer, galera, ó. Eu vou tá colocando aqui o upgrade. Então, vamos lá, ó. Forjar. Forjar. Ó, forjar. Esse aqui fica muito top, galera. Você pode ver que já tá tendo um outro shuriken ali, ó. Quer dizer que eu posso ficar até com cinco shuriken? Como assim, velho? É muita coisa, galera. Ó, tô com três shuriken já. Deixa eu ver aqui como é que fica. Cadê o cara que não vem agora? Nossa, tô com três shuriken. Olha esse daqui, que top. Não, 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 não. Agora fiquei brabão. Agora fiquei brabão. Ó esse daqui? Meu Deus, tô farmando muito mais que antes. E esse cara aqui? Vou derrotar ele agora pra ver se ele é brabão mesmo, ó. Ih, aguenta não. Ih, vai perder, ó. Vou acabar com ele só pra ver o que que acontece. Nem sei o que que acontece. É, ganhei uma... Como é que fala? Ganhei uma conquista aí, né? Por ter derrotado ele. Trezentos mil de almas já, galera. É muita coisa. Mas peraí, deixa eu sair voando agora e pulando. Voando e pulando. E deixa eu estar aqui a vender. Vendi, pronto. Deixa eu pegar esse daily reward aqui que eu não peguei ainda. Nossa! Daily reward ali, então, galera. Aí sim, que fez eu farmar mais ainda que eu tô farmando já. Dois milhões, ó. Já vou pegar o melhor shuriken daqui logo, que eu tô sem dó. Tô indo sem dó mesmo. Bora. Vou pegar tudo aqui. Beleza. Ah, agora quero cinco. Cinco shuriken, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vai. Agora quero cinco shuriken. Tá doido. De novo. E de novo. E de novo. Quase no máximo, hein, galerinha? Olha só. Ih, preciso mais dinheiro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só, galerinha. Mais um pouquinho. Vou ter cinco shuriken nas minhas costas e ninguém vai aguentar. Tô com seis mil de power aí, como vocês podem ver. Peraí, tem como jogar aqui distância. Vamos ver se tem como jogar daqui. Ó, tem como jogar daqui. Que isso. Não, qual é a distância massinha que eu posso jogar? Daqui também? Ô, louco. Farma de longe, galera. Que isso. Não, vou farmar aqui logo bastante. Para estar conseguindo pegar a melhor shuriken. E ser o mais forte do mundo. É, essa minha risada é maligna, galera. Então, bora. Acaba com ele. Acaba com ele. Toma. Beleza. Já vou vender, já. Já vou vender. Eu quero nem saber. Vendi. Pronto. Um milhão. Dá para dar mais um upgrade ali, né? Agora se vai ficar no máximo ou não, aí já não sei. Mas é que dá para dar um upgrade? Dá, ó. Tem ele. Ih, não ficou no máximo ainda, hein, galera? Tem uns upgrades bons para dar ali. Para ficar no máximo, hein? Deixa eu ver quantos que tem aqui para comprar de ouro. Não compensa, né? Não compensa. Deus que me livre. Vou comprar uma game pass aqui, então. Que eu falei que não ia comprar. Mas agora eu vou comprar. Que é para ganhar o dobro aqui. O dobro de almas, né? Então, ao invés de farmar 6 mil. Vou estar farmando 12 mil. É isso? Vamos ver. Por enquanto ainda não, ó. Por enquanto ainda está a mesma coisa. Deve demorar um tempinho aí, né? Então vamos só aguardar. Que já já a ideia vai começar a farmar o dobro. Na verdade, já estou farmando o dobro, né? É que aqui parece que é 6 mil, galera. Mas você pode ver meus ganhos ali. Está vendo? Olha lá. Está com o dobro, ó. X2. Está vendo? De 123 mil. Era para ir para 129 ou 130. Vamos ver para quanto vai, ó. 136. Então vocês viram que está com o dobro já. É que mostra ali do lado, ó. O dobro, né? Espera aí. Eu posso comprar também o dobro de ouro, não? Ah, o dobro de ouro deve ser... Deve ficar fora do jogo, ó. Por aqui não mostra, não. Pegar o dobro de ouro, se não me engano, acho que deve ser na loja fora do... Fora do jogo, né? Mas beleza. Deixa eu farmar a vontade aqui logo. Vixe. Já, já, galera. Eu vou estar conseguindo colocar 5 shurikens nas costas. Então já volto. Eu vou ver agora quanto que dá de dinheiro se eu vender 1 milhão e meio de almas, né? Porque já está 1 milhão e meio, é muita coisa. Então bora só fazer um teste aqui e ver quanto aqui vai dar 1 milhão e meio. Ah, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio deu 1 milhão e meio. Tá de brincadeira comigo, hein? Olha, tem esse negócio aqui que eu quero pegar, mas só pode pegar daqui 9 minutos. Aí deu ruim para o meu lado, hein? Mas beleza. Eu vim aqui e vou ver se dá para dar mais algum upgrade. Ah, 2 milhões e pouco para dar outro upgrade? Deu ruim, hein, galerinha? Agora... Agora eu confesso para vocês que deu um pouco ruim. Deixa eu ver aqui para aumentar o espaço dos pets. Quanto que custa? Mais 2 slots e 299 Robux. Não tem jeito, galera. Tem que sair gastando Robux que nem louco mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Ó, deixa eu ver quanto que custa isso aqui. 150 só? Não, esses pets devem ser muito ruim. Parece que é só isso? Tão barato? Parece que é tão barato. Não é que é tão barato não, hein, galera? Porque eu nem consegui esses ovos dourados. Eu nem consegui eles, para vocês terem noção ainda. Eu acho que é mais fácil eu vir aqui, ó. Só que agora eu vou ter que pegar mais pets aqui, né? E aí lá vai eu gastando mais Robux. Olha, não, 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 não. Todo vídeo é assim, gastando um monte de Robux. A galera acha que eu pego Robux de graça, mas não, galera. Eu tenho que comprar, tenho que comprar. E Robux está caro, né? O dólar aumentou. Então, Robux está caro. Mas beleza, ó. Estou com quatro equipados aqui. Agora sim. Agora sim, rapaz. Quando eu for vender aqui, ó. Já era. Peraí, estou esquecendo de comprar alguma coisa. Quer ver, ó. Deve ser o Dash aqui, ó. Habilidades, ó. Comprei. É 300 mil aqui agora? É isso, né? 300 mil. Pronto. 800 mil. Compro de novo. Estou nem aí. Pronto. Ó, três jump, ó. Ó, meu Deus. E Dash, ó. Dash pra frente, ó. Toma, toma e toma. Ae, começou a ficar top agora. Estou farmando. Aqui mostra que é 9 mil e pouco que estou farmando. Mas na verdade é quase 20 mil, né? Por conta da Game Pass aí que dá o dobro de almas. O maior espete lindo que está o meu. Tudo brilhando aí. Está maravilhoso, galera. Esse jogo é top. É incrível. Vocês têm que jogar depois. Vou fazer o seguinte. Vou para as próximas áreas. Porque eu não sei o que tem nas próximas áreas. Se eu não for, né? Nunca vou saber. Então, corre, ó. Corre, pula. Ô, ô. Ae, bora. Agora eu vou vir aqui, ó. Pronto. Agora eu vim aqui, ó. Pula. Depois eu uso o Dash. Ih, já era. É muito fácil. Pera aí. Tem um bichinho aqui. Ô, meu Deus. É, já era. Já era. Ó, vamos pular agora aqui para cima. Um, dois. Socorro. Aí, agora aqui. Beleza. Agora aqui. Avança. Ae. Pula. Beleza. Só bora, hein, galerinha. Só bora. Que já já estou chegando lá. Cuidado. Se eu cair aqui, vai dar ruim. Não, pera aí. Para onde que eu estou indo? Para desbloquear outras áreas, né, galera. Com certeza. Agora tem que pular aqui por cima, ó. Ó o Ninja. Ó o Ninja. Gostei, galera. Gostei da forma que a gente tem que ir para as próximas áreas, né, ó. Ah, é só vim aqui correndo aqui por baixo mesmo? Tá de brincadeira que eu estava pulando lá por cima. É que eu queria pular com estilo, né. Queria pular bonito. Ae, beleza. Ae. E o top, porque eu tenho um monte de aura, né, galera, em volta, ó. Pronto, desbloqueei mais uma ilha aí. Deixa eu pegar esse baú aqui para ver quanto que vai dar de dinheiro. 420 mil. Não, poderia ser mais, hein. Poderia ser mais. Poderia ser mais. Vai estar top, né, deixa eu subir aqui. Ai, meu Deus do céu, caí. Não, eu não fiz isso, não. Eita, quase que eu conseguia voltar, galera. Quase que eu conseguia voltar. Beleza, vamos ver agora o que que eu vou fazer da vida. É, eu acho que eu vou acabar deixando esse vídeo por aqui, hein, galera. Eu quero colocar 5 shurikens nas costas, mas tá osso. Então, faz o seguinte, eu preciso colocar 5 shurikens nas costas, mas tá muito caro, velho. Deixa eu vir nessa ilha aqui novamente, né. Aqui não tem como tá vendendo. Aqui era pra ter como vender o que eu tô farmando, né. Pera aí, tem como farmar sem matar nenhum bichinho? Eu achei que essas almas a gente ganhava só farmando esses bichinhos aí, ó. Mas não, galera, nessa, na verdade, eu não entendi muito bem. Ah, não, é pra ganhar, ó, ganhei ovos azuis. E nesses dourados, eu ganho ovos dourados, né, ó. Nesses bichos dourados, eu ganho ovos dourados e no outro, eu ganho azuis. Ah, então tá de brincadeira que eu poderia sair farmando esse tempo todo. Que eu não precisava destruir esses bichinhos pra poder farmar. É, foi bem enganado, hein, galerinha. Foi muito bem enganado. Você sabe que eu sou meio lerdo, né, galerinha. Eu tô indo pro lugar certo? Tá ficando um pouquinho difícil. Aí. Pronto. Prez mais upgrade, hein, galerinha. Que? Onde é que eu tô? Não, não, tá errado. É aqui mesmo? É aqui mesmo, galera. Ai, que medo. Achei que eu ia cair errado. Certo. Certo. Aê. Certo. Aê, beleza. De novo. Bora que bom. Tô muito concentrado, galera. Eu fico meio quieto assim, mas é porque eu tô muito concentrado, né. Se eu errar aqui já era, é tchau. Beleza, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Aê. E pelo jeito aqui eu acho que tem como até farmar mais, né. Deixa eu ver quanto que custa aqui. 50 mil de ovos azuis. Eu nem farmei esses ovos aí, então eu me dei realmente mal agora, hein. Eu me dei realmente muito mal aí. Cadê onde vende, não? Tem aqui? Opa, tem outros shurikens aqui, galera. Cadê? Eu comprei até aqui, né, ó. E aqui pra frente tem outros shurikens, ó. 210 mil. 280. 360. Olha só. Agora eu vou ter um lugar pra vender aqui, ó. Será que é só lá no começo? Aí deu ruim pra mim, hein. Achei que tem algum lugar especial aqui pra vender. Não, pera aí. Eu quero subir lá em cima só pra ver o que é que eu vou achar lá. Ah, deve ser o caminho para a outra área, né. Deu seu caminho para a outra área. Não, 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 não. Buguei. Ah, buguei de novo, galera. Vamos ver o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Tá? Vou ter que deixar esse vídeo por aqui, galera. Senão, já era. Senão, já era. Não vai acabar esse vídeo hoje, não. Quanto que eu preciso gastar aqui? Talvez isso aqui seja o máximo. Ou ainda não, né, ó. É, ainda não. Contagem 4. Precisa dar mais uns 2 upgrades, eu acho, hein. Mas, beleza. Mas, bora ver aqui, ó. Vou vender. Vou dar um upgrade. Qualquer coisa, depois já dou mais outro upgrade. Vamos ver. Pronto. O outro, será que vai ser o máximo? Ainda não? Nossa, pra testar 5 shuriken, eu tenho unidade aqui, hein, galera. Mas, beleza. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!